Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir Aos poucos fui acreditando nas promessas que houve Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito Solucionando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é roubar de insistir O meu coração quer você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é roubar de insistir Recém começo, amigo Ruben Dia domingo Sei que comecei, não sei quando paro Quando paro Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar eu tô fora Tô fora, tô fora Não adianta vir chorar e pedir perdão Depois de ter pisado no meu coração Cê sabe que eu te amo Mas não vou deixar acontecer Você sair e fazer o que bem quiser Cê pense, pense, é isso que você quer Pois desse jeito logo, logo Você vai me perder Eu te amo demais e esse amor é bom Em nossa relação cê não vai dar o tom Eu quero te curtir muito, mas sem me machucar Vê se não pisar na bola Que assim não dá Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar eu tô fora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar eu tô fora Eu tô fora Não adianta vir chorar e pedir perdão Eu sou-a-não Eu sou-a-não Eu sou-a-não Eu sou-a-não Parabéns pelo teu dia, teu aniversário-o Eterno? Eterno ADHD Me 기 encer Eterno se ele maybe Não sei quem der Pois desse jeito logo Você irá me perder Som-se pra cá Som-se pra cá Você irá me descer Tá Te 1975 É uma relação se não vai ter um bom para frente... ...que não vou machucar... ...e se não pisar na bola que assim não dá... ...e se a terra e com futuro... ...e se não só meu... ...parabéns! ...fala lá... ...fala lá... ...não de uma vez... ...fala lá... ...felizgrade! E bem mistério? Na próxima! Essa foto e essa está valida agora! Mais um aninho é que a oportunidade é nada! Vamos ver, amor... Oh... Parabéns! Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar eu tô fora Tô fora, tô fora Tchau 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 Tchau